Música Desde que ela nasceu, não tem um dia que eu me arrependa, porque, como eu disse, ela mudou a minha vida Ser mãe é algo que eu sempre sonhei, não imaginaria que isso viria cedo Olha, ser mãe é um turbilhão de emoções, dias bons, dias ruins Eu acredito muito na construção do amor, desde o momento que você descobre que está grávida, o primeiro chute do bebê, a primeira contração Eu fui mãe bem novinha, eu fui mãe bem jovem, eu abri mão de bastante coisa Ser mãe é carregar um outro coração fora do peito, é uma sensação única e indescritível Ser mãe é uma construção diária, uma tarefa, acho que uma das tarefas mais difíceis que a gente pode ter Ser mãe da Olida é uma honra para mim, eu fico muito feliz de ela ter me escolhido para ser mãe dela A Alice é uma menina muito inteligente, é muito carinhosa, a Letícia é um pouquinho mais geniosa, muito delicadinha A Fernanda é maravilhosa, é boazinha, obediente, parceira, amiga, aquela que chega todo dia te dá um abraço, um beijo É companheira, é isso que eu posso falar dela O Gabriel, que é o mais velho, já tem 18 anos, é um menino maravilhoso, maravilhoso ao extremo Inteligente, responsável, parceiro, amigo, é o primeiro amor da minha vida O Rafael, que tem 14 anos, é extremamente ativo, responsável também, inteligente demais, brincalhão, é a alegria da casa O Alexandre é o mais velho, mas é o mais mimadinho O Alain é o que mais parece comigo, mas é o mais independente, né? E o Nathan é o meu pequenininho O Pedro é sensacional O Pedro é a paixão da minha vida O Pedro é o maior sentimento que eu posso ter, que eu deixei aqui nesse universo Ah, o Davi é muito esperto, lindo, os dois, né? Lindos É, amoroso Eu sempre sonhei em ter um menino A Laura veio de surpresa, mas veio pra completar a família Ela é meu anjo E eles dão trabalho Mas sem eles a nossa vida não é nada Mas veramente a minha vida não é nada Amém.